O Parlamento foi de férias e ontem, o último dia de sessão, ficou marcado com o debate sobre o Estado da Nação e com as questões laborais a entrarem na discussão no debate parlamentar. A oposição colocou-se ao lado dos descontentes com a situação laboral, enquanto que a bancada que suporta o Governo sublinhou o compromisso do Executivo com o país e com os mais vulneráveis. Um dia inteiro de debate sobre o Estado da Nação para o SID só serviu para corroborar a sua visão inicial de que a nação não está bem e que os investimentos propalados pelo Governo no tecido social não têm tido impacto no combate à pobreza. Inicialmente dissemos que a nação não está bem e agora, com o silêncio profundo do senhor primeiro-ministro, ao longo deste debate acabamos de facto por tirar as nossas conclusões e por concluir efetivamente que a nação precisa efetivamente de um primeiro-ministro que fala a nação, que responde aos deputados, que responde às preocupações dos empresários do setor privado nacional, que responde às necessidades da população de uma forma global. Nós temos ainda um tecido social fraco, sabemos que tem sido feito algo, algum esforço por parte do senhor ministro das famílias, com o rendimento social e outras coisas, porque nós entendemos que não é por aí que se combate a pobreza, a pobreza combate com criação de empregos dignos, senhor ministro, empregos e não estar ter de cidadãos aqui nove mil famílias no ano eleitoral de mãos estendidas para receber as malas do Governo, para depois o Governo vir aproveitar esta atitude como e de facto para que possa manter o poder, a força no país. João Santos Luiz exortou o Governo a resolver os problemas dos cabo-verdianos porque afirmou dinheiro não falta, o que falta é boa vontade do Executivo. Para o líder da bancada parlamentar do MPD, o debate deixou clara a diferença entre os partidos da oposição e o da situação. Paulo Veiga sublinhou o compromisso do Governo com o Cabo Verde e com os cabo-verdianos, que a seu ver só ganharam com o regresso dos ventoinhas ao poder. Sob a liderança do Dr. Ulisses Correia Silva e do Governo do MPD, Cabo Verde tem implementado reformas significativas em todos os setores, visando melhorar a competitividade e desbloquear o potencial de crescimento económico. A confiança dos agentes económicos, que havia declinado sobre a governação anterior do PICV, está sendo restaurada. O clima económico e a confiança nos setores de comércio, construção, indústria transformadora, transporte e serviços melhoraram consideravelmente desde 2016. O Governo está comprometido em resolver os problemas estruturais da economia e da sociedade. Com um foco particular na criação de empregos e na inclusão social, a visão e as políticas implementadas estão a permitir que as empresas criem mais postos de trabalho. O PICV terminou o debate manifestando solidariedade para com os professores, profissionais de saúde e outras classes descontentes com a sua situação laboral. Estranhou o silêncio absoluto do ministro da Educação durante o debate e disse que o país vive hoje vários dramas e contradições. O primeiro contradição é que não tem dificuldade nesta terra e o próprio Governo reconhece, mas tem dificuldade. Bom, reconhece, esta é a pandemia que tem nela, é crise que tem nela, é guerra que tem nela, mas tem dificuldade. Portanto, não tem uma grande dificuldade. Mas ao mesmo tempo que não tem uma grande dificuldade, não tem um grande Governo na tamanho, porque não tem o maior Governo de todos os tempos na Cabo Verde para consumir que os poucos recursos que tem. Um segundo contradição, o país está mais rico e as pessoas estão mais pobres. Vamos fazer do elogio o maior crescimento que o país já tem. Se o país já tem o maior crescimento, não tem o país na situação de maior riqueza. O país na maior riqueza não tem a situação de pessoas na maior dificuldade e as riquezas não tem que perguntar ali, senhor Primeiro-Ministro, como é que nós estamos fazendo e onde nós estamos fazendo e onde nós estamos fazendo e o que nós estamos fazendo na pessoa. Não perde com esse crescimento de economia cerca de 20 mil postos de trabalho. O PICV chamou a atenção ainda para a situação de saúde pública com aumento de casos de dengue, persistência da Covid-19 e mortes súbitas, sobretudo no seio da camada jovem, sem esclarecimentos por parte de quem de direito.